Olá, bem-vindo ao Fixomos, eu sou a Vlange e hoje vamos falar sobre crase. A palavra crase significa fusão, porque é a fusão de duas vogais iguais, a. Então, quando você junta dois a's, o resultado é um a com esse tracinho em cima, esse acento, que se chama acento grave. Então, crase não é o nome do acento, e sim da fusão de a mais a, que é representada pelo a com acento grave. Mas por que, em sã consciência, você vai juntar dois a's? Eu vou dar um exemplo, o Japão, os Estados Unidos, a Itália. Eu quero passar minhas férias nesses lugares, então eu vou. Segundo a regra padrão da língua portuguesa, quem vai, vai a algum lugar. No dia a dia, quando a gente usa a linguagem informal, a gente diz que vai para algum lugar. Vou para o Japão, vou para os Estados Unidos, mas a língua formal, padrão, diz que o certo é ir a algum lugar. Então, eu vou a o Japão, ao Japão, é uma fusão desse a mais esse o, eu vou a os Estados Unidos. A os Estados Unidos, fundindo, fazendo essa fusão. Eu vou a a Itália, eu vou a Itália, a com acento grave, ou seja, é um caso de crase. Então, a crase é uma fusão desse primeiro a com esse segundo a. O primeiro a, que é de eu vou a algum lugar, pertence à classe gramatical chamada preposição. O segundo a, que é de a Itália, assim como seria o Japão e os Estados Unidos, esse a pertence à classe gramatical chamada artigo. Então, crase aqui é a preposição mais a artigo. Então, sabendo disso, a gente consegue usar um macete para saber se deve ou não usar a crase naquelas situações em que a gente tiver dificuldade. Pega o a e substitui por ao. Por exemplo, eu conheço a menina, se você não souber se usa a crase aqui, substitui menina por menino, por exemplo, e a por ao. Eu conheço ao menino. Eu conheço ao menino, está errado, o certo seria eu conheço o menino. Então, significa que aqui não tem preposição a. Já que a crase é preposição a mais artigo a, então não vai ter crase em eu conheço a menina, porque esse a antes de menina é só artigo, não tem preposição aqui, então não vai ter crase. Outro exemplo, perguntei à professora. Dá para saber que usa crase porque aqui dá para substituir corretamente por perguntei ao professor. Então, significa que nesse caso tem a preposição e o artigo juntos ali. Outra dica para saber quando usar a crase é que nunca se usa crase antes de palavras masculinas, porque você nunca pode ter o artigo a antes de palavras masculinas, já que ele é um artigo feminino. Por exemplo, eu vou a pé, faltei a um encontro. Também não se usa crase antes de pronomes indefinidos, como alguém, algum, alguma, nenhum, nenhuma, todo, toda, e pronomes de tratamento, como você ou vossa majestade ou vossa excelência. Em alguns casos, como o pronome outra, você deve sim usar a crase dependendo da frase, mas aí tem como você saber fazendo aquele joguinho de substituir a por al. Existem casos em que o uso da crase é opcional porque o uso do artigo a é opcional. É quando o a vem antes de nomes próprios femininos ou de pronomes possessivos femininos. Por exemplo, Daenerys é mãe de dragões ou a Daenerys é mãe de dragões. É opcional você usar o a antes de Daenerys. Esse a, no caso, pertence à classe gramatical artigo. Assim como num termo masculino, também é opcional o uso do artigo, só que no caso o artigo masculino não é a, é o. Então, você pode dizer, por exemplo, Tyrion é anão ou o Tyrion é anão. Então, numa frase, tipo, peça a Daenerys para alimentar os dragões. A crase é opcional porque o artigo a é opcional. E com pronomes possessivos, tipo meu e minha, seria tipo, contei o segredo à minha amiga com ou sem crase. Porque aí o artigo também é opcional. Assim como se fosse masculino, no caso, sendo o artigo oi, não a, já que oi é o artigo masculino, poderia dizer contei ao meu amigo ou contei a meu amigo. Então, o artigo é opcional. Por isso, quando a palavra é feminina, a crase, nesses casos, é opcional. Um caso em que você sempre vai usar a crase é para indicar a hora quando a hora vem logo depois do as ou a. Por exemplo, acordei às dez da manhã, cheguei às cinco, acordei à uma da tarde. Mas não se usa crase em indicação de hora quando a hora vem depois de preposições, até, desde, após, entre e para. Por exemplo, marquei a reunião para às sete, não tem crase. Ficarei até às nove, não tem crase. Cheguei entre às dez e às onze, não tem crase. Cheguei após às dez, não tem crase. Com nenhuma dessas preposições, você vai usar crase. Existem expressões que pedem uso de crase, como a tarde, às vezes, à esquerda, à direita, à deriva, que são casos em que você também pode aplicar aquele jogo de substituir a por ao. Só que vai ser um pouco mais difícil, porque você vai ter que substituir a expressão por uma expressão equivalente no masculino. Por exemplo, se ao entardecer está certo, então, à tarde tem crase. Se ao sabor das ondas está certo, então, à deriva tem crase. Qualquer dúvida, pesquisa no Google antes de escrever. Eu faço muito isso. Por fim, existem dois casos em que se usa crase, só que sem ser a junção de a preposição com a artigo, mas sim de a preposição com a pronome. O primeiro caso é com o pronome aquele ou aquilo ou aquela. Para saber se você usa crase nesses casos, você tem que ver se o verbo que você está usando na frase exige a preposição a. Se exigir, você usa crase. Se não exigir, você não usa crase. Por exemplo, vi aquela garota. Não tem crase porque quem vê, vê alguém. Não precisa de preposição. Então, não precisa do a preposição. Não é ver a alguém, é ver alguém. Agora, por exemplo, obedeci àquela garota. Tem crase nesse caso porque quem obedece, obedece a alguém ou a algum comando. Então, esse verbo pede que tenha uma preposição a. E o último caso é com o pronome a qual, que também vai depender se o verbo que você está usando exige ou não exige a preposição a. Por exemplo, a série a qual assistir é boa. Tem crase porque assistir, nesse sentido de ver alguma coisa, exige a preposição a. Quem assiste, assiste a alguma coisa. E aqui você também pode fazer aquele jogo de substituir a por ao. Por exemplo, a série a qual assistir, o filme ao qual assistir. Então, é isso. Essa foi a crase. Esses foram, basicamente, os usos dela. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Para mais dicas de como escrever melhor, se inscreve aqui no canal. Se esse vídeo te ajudou, então compartilha para ajudar mais gente ainda. Deixe seu like no vídeo, que vai ser de grande ajuda. E se você quiser curtir a página do canal, quiser me seguir no Twitter, Instagram, etc. E ler alguns contos e poemas que eu tenho no WhatsApp, os links estão todos na descrição do vídeo. Qualquer dúvida, comentem aqui. E até a próxima.